Música Olá, a cada eleição a população tem a chance de decidir quem ela quer que governe seu país, estado ou município. Cada eleitor pode fazer a diferença porque é você que tem o poder do voto. Por isso, a TV Assembleia abre espaço para ouvir diversos segmentos da sociedade. Então, diz aí eleitor. Nas eleições de 2 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a comparecerem às urnas. É o maior número de eleitores na história brasileira. O perfil do eleitorado no site do Tribunal Superior Eleitoral tem recortes de gênero, faixa etária e grau de instrução. Embora o Brasil seja um dos países do mundo com maior mixigenação, não há indicação de percentual com relação à raça dos eleitores. Segundo o IBGE, 56% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos. Ainda que sejam a maioria da população brasileira, negros e negras têm representatividade desproporcional em espaços de poder. Das 513 cadeiras da Câmara Federal dos Deputados, 124 são ocupadas por parlamentares pretos ou pardos. No Senado, 13 senadores se autodeclaram negros. Já na Assembleia Legislativa Gaúcha, nenhum deputado se autodeclarou. Em 2020, pela primeira vez, os candidatos negros formaram o maior grupo de concorrentes a cargos eletivos no país, desde que o TSE passou a coletar informações de raça em 2014. 272 mil candidatos pretos e pardos se registraram para disputar as eleições, o equivalente a 49,9%. Mais de 40% dos candidatos negros foram eleitos no Brasil. Das 25 capitais, oito elegeram negros para o cargo de chefe do Executivo. Já para o cargo de vereador, foram eleitos 25.960 candidatos negros. Precursor na luta pela igualdade racial, Carlos Santos, eleito em 1935, foi o primeiro deputado negro a presidir o Parlamento gaúcho. E é o eleitorado negro que nós vamos ouvir na edição de hoje do Diz Aí Eleitor. Estão hoje aqui conosco no estúdio a Rafaelle Abencerrage, que é conselheira tutelar, gestora pública e acadêmica do curso de Políticas Públicas na URGS, e o Jorge Frois, que é poeta e professor. Sejam muito bem-vindos ao programa, é um prazer recebê-los aqui. E nós já vamos iniciar, então, pela nossa primeira dinâmica, que é justamente pensando em ouvir os eleitores e as suas demandas, que nós já vamos iniciar pela nossa primeira dinâmica do programa, que é o sorteio de um dos temas para que a gente faça o nosso primeiro debate. A gente já começa no INE, para a gente ter mais tempo para discutir os temas importantes. Rafaelle, começa por ti. Eu vou aqui para ti que tu sorteie o tema e mostre para a câmera ali, por gentileza. Segurança pública. O tema, então, que nós vamos iniciar o nosso debate de hoje, no Diz Aí Eleitor, é segurança pública. Rafaelle, um tema complexo, um tema difícil de ser tratado, mas para ti, como eleitora, o que tu espera da segurança pública? Qual é a visão que tu tens da segurança pública, do nosso Estado e perspectivas que tu tem a partir dos próximos representantes que vão ser eleitos em outubro? Bom, segurança pública é um tema bem complexo, né? Ele demanda várias situações no que se refere ao governo em si, ao Estado, de como vai se portar e, assim, duas coisas que eu acho muito importantes. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar em ter uma política de segurança para toda a população dentro da cidade. A população que mora dentro das comunidades tem que ter a segurança e a população que está em áreas mais centralizadas também tem que ser. Então, ela tem que ser distribuída de maneira mais uniforme, né? Com uma igualdade, assim, maior. Para além disso, também tem que ter o cuidado em relação às abordagens, apesar de, no Rio Grande do Sul, nós não termos uma polícia tão truculenta quanto em outros estados, né? Ainda assim, a gente sabe que é uma realidade a questão da abordagem do povo negro, assim, das pessoas negras serem abordadas com mais frequência quando estão dentro de um carro, quando, olha, eu particularmente, eu já tive uma situação, inclusive, que eu fui num posto de gasolina e que, visivelmente, um brigadiano puxou a placa do meu carro, eu vi ele puxando a placa do meu carro para ver se tinha alguma situação ali, entendeu? Então, são pequenas situações que, de alguma forma, o racismo institucional se coloca dentro das instituições de segurança por uma questão já que transcende o nosso lapso de tempo, assim, que é histórico. É uma questão histórica a estrutura das seguranças nesse sentido, assim. E, para além disso, também investir naquelas pessoas que estão entrando agora na segurança pública, que fizeram concursos, que o Estado se compromete a fazer o chamamento, né? E coloque mais pessoas nas ruas para garantir a segurança da população. O que a Rafael está falando, Jorge, para a gente cumprimentar e agora pedir para que tu também dê a tua contribuição, é sobre educar para a segurança pública e tornar a segurança pública, né, uniforme, independente de qual seja, né, a região da cidade, né? Na tua opinião, a gente teve recentemente em São Paulo, devido aos números de criminalidade, a questão até de uma abordagem da segurança pública, a instalação de câmeras nos coletes, né, da segurança pública em São Paulo, o que reduziu muito os indicadores, né, de violência por parte da polícia, né, do Estado de São Paulo. Na tua opinião, esse é um mecanismo importante? Eu penso que as câmeras instaladas nos coletes dos policiais de São Paulo é uma boa medida, mas ela não é a única. Ela passa por uma espécie de educação, então de reeducação de como lidar com a diversidade populacional do Brasil. Porque é histórico, assim, né, é histórico que, digamos, que quem desceu do navio é o ser a ser perseguido. E no Brasil, a população negra acaba tendo esta marca, né, ela vai acabar como uma marca de um ser de segunda categoria, o possível assaltante. E se 56% da população brasileira é negra, então não é possível que a gente tenha tanto assaltante negro. Então, eu acho que os policiais têm que ter essa percepção. Seja policial militar, policial civil, exército, tem que ter a percepção. Não se pode dar 80 tiros numa pessoa, achando que é um marginal. Tem que ter um discernimento. E mesmo que fosse um marginal, isso não está dentro das regras estabelecidas no país. A gente vê uma tentativa, assim, de educar, né, dentro da corporação, e para que essa abordagem não seja mais uma abordagem violenta e mais sim se traga para a educação, que é o que os pais fazem em casa, tentam educar os seus filhos. Então, também a gente traz isso para a segurança pública, né, educar a nossa corporação, as nossas forças policiais, para que saibam fazer uma abordagem correta e que ela seja única, né, para todos. Eu percebo as mudanças. O fato de serem trazidos, de aparecerem, né, não só em função de internet ou dos meios de comunicação, mas eu acho que isso é um tema que está bastante... As pessoas estão sensíveis para isso, né. Já não passa mais sem ser percebido, né. Sim, a gente tem muitas informações a respeito do assunto. É, eu... Desculpa te interromper. Eu diria que as pessoas têm... Já começam a ter vergonha do que acontece no país. E eu acho isso importantíssimo. É importante a gente jogar luz, né, aos fatos sempre, né, para que a gente possa melhorar, né, seguir em frente e melhorar. Mas nós vamos para o nosso segundo tema, porque a gente tem bastante assunto ainda. Agora é o Jorge, quem sorteia o segundo assunto. Vou pedir para te mostrar para a câmera também. Escolas públicas. Então, o segundo tema que a gente vai discutir no Diz Aí Eleitor de hoje é escolas públicas. Vou começar agora por ti, Jorge, a discutir esse tema. E nós falávamos justamente sobre educação. E a gente sabe que a grande maioria dos estudantes em escolas públicas é a população de pretos e de pardos do nosso país. Então, a realidade das escolas públicas e a tua perspectiva enquanto eleitor para os nossos candidatos que vêm aí nas eleições de 2 de outubro. O que que tu espera para esse tema para o nosso Estado? Eu espero, e aí até falo enquanto também professor, de que tenham concursos, né, de que não faltem professores. Essa, para mim, é uma grande questão, posso falar, de preocupar um lugar em um ano que se comece um ano letivo em que não falte professor. Eu acho que também vem melhorando, mas ainda tem muita dificuldade. Demora, para mim, essa é a grande diferença de uma escola pública para uma escola privada. Em uma escola privada, os professores, não há demora da colocação de um professor. Na pública, isso acontece. Eu acho que também, em função da pandemia também, eu acho que isso afetou bastante o próprio aprendizado dos alunos nas escolas. Aí eu estou falando enquanto professor, assim, como eleitor professor, digamos assim. Mas você está nos dois, você ocupa as duas posições, né? A necessidade de uma sensibilidade também em relação aos alunos, pela dificuldade, pelos dois anos que passaram em casa, com as mais diversas, tinha aluno tendo aula online, tinha aluno que não tinha aula online, tinha aluno que pegava a documentação na escola e tinha aluno que estava perdido. Então, nesse primeiro semestre de volta à aula real, digamos assim, é um período de bastante adaptação, de bastante tato para lidar com isso. Rafael, o que tu vê que falta, assim, em termos de investimento em escolas públicas, né? E o que tu espera dos candidatos e dos nossos eleitos, aliás, nas eleições agora, do dia 2 de outubro? Até junho deste ano, nós tínhamos cerca de 300 crianças, assim, para mais, tá? Estou jogando um número baixo, mas, assim, cerca de 300 crianças em ensino fundamental que estavam fora do espaço escolar. Ou seja, essas crianças estavam com seu direito violado. Por quê? Porque não existe oferta de vaga. Com as questões... Isso para a educação infantil. Não, para anos iniciais. Anos iniciais. Ensino fundamental. A educação infantil, esse índice é ainda pior. Sim. Porque o que acontece? Hoje, dentro da legislação, está previsto o direito à educação infantil desde os 0 anos, desde o nascimento, a partir do berçário. Só que não existe essa oferta, não existe escola de educação infantil que atendam a demanda populacional. E isso acaba piorando ainda mais dentro das comunidades. E aí a gente entra na questão étnica-racial, porque dentro das comunidades a gente sabe que a grande maioria é da população preta ou parda. Como que essas mulheres, como que as mães solos vão sair para trabalhar e garantir ali o direito à alimentação, o direito a outras questões se não tem escola na educação infantil? E em relação à questão do ensino fundamental, como que fica o atraso que o Jorge falou? Nós já tivemos a questão da pandemia que piorou muito o índice, a questão do aprendizado. A evasão escolar também. E aí nós chegamos num ponto onde após uma pandemia de 2 anos, as crianças sem um vínculo efetivo dentro da sala de aula, nós não temos vaga para ofertar. O Estado não oferta vaga para um número X de crianças em fase de alfabetização. Então isso vai refletir lá na frente, porque essas crianças não vão ter o aprendizado necessário para daqui a pouco disputar um mercado de trabalho com igualdade de condições, entendeu? E aí acaba que a população negra e parda acaba de alguma forma tendo um prejuízo maior, porque é a grande maioria dentro das escolas públicas. Então é uma preocupação, eu acho que o comprometimento dos parlamentares tem que estar focado na educação, a construção de novas escolas, o chamamento em concursos públicos, a gente precisa ter um olhar mais dedicado e mais focado na educação, porque a educação é a base de tudo. Sem educação a gente não consegue evoluir enquanto população brasileira, enquanto país. A gente fala muito sobre esse assunto, que é investimento em educação, políticas públicas para educação em primeiro lugar. Nós vamos continuar então com o sorteio de mais um tema. Vou pedir para ti de novo, Rafaelle, por favor, mostrar ali para a câmera. Segurança alimentar e combate à fome. Segurança alimentar e combate à fome, então é o nosso tema da nossa terceira rodada aqui de debate. É um tema que está bem alto no momento, nós tivemos recentemente uma pesquisa da Rede Pensam, que foi divulgada, 33 milhões de brasileiros em situação de fome e insegurança alimentar também no nosso país. Então esse é um tema extremamente importante, atual, porque como diz aqui, todos os nossos eventos na Assembleia, a fome tem pressa, né? Então quem tem fome tem pressa, esse é um assunto super importante. E nós falávamos justamente a questão, trazendo para a realidade da população negra do nosso país, tem um dado aqui que eu vou passar para ti, Rafaelle, e a partir dele eu acho que a gente pode discutir, que 65% dos lares comandados por pessoas pretas ou pardas convivem com restrição de alimentos em qualquer nível. Então, esse é um outro tema também que durante a pandemia acabou recaindo muito no Conselho Tutelar, porque a gente recebia mães no Conselho que não tinham alimento para dar para os seus filhos. E assim, a falta de condição alimentar ali, ela não pressupõe um motivo, por exemplo, de uma perda de guarda. E a gente recebeu ao longo do tempo mães que iam até o Conselho Tutelar dizendo assim, eu não tenho condições de dar um alimento para o meu filho, então eu prefiro que ele esteja dentro de um abrigo. Imagina, se está previsto dentro do ECA, que é direito da criança permanecer sobre o seio da família, convivência familiar, o Estado de alguma forma acaba violando esse direito por não conseguir garantir condições mínimas de alimentação para essas famílias. E a fome no Brasil, ela tinha deixado de existir e a questão da pandemia agravou ainda mais. Não foi o ponto da pandemia, antes da pandemia nós já tínhamos índices elevados, mas com a pandemia isso tomou uma proporção muito maior. E aí qual é o objetivo? Como que se vai pensar nisso na base? Porque não adianta a gente esperar que as pessoas tenham fome para ir lá e dar uma cesta básica, porque não é só o arroz e o feijão. Tem a mistura, tem o ovo, tem o legume, tem às vezes um complemento, um leite, né? Como é que isso vai ser feito? E aí a gente entra depois na questão da distribuição de renda. A gente precisa distribuir renda para fazer o dinheiro girar e as pessoas terem como comprar alimentação. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, né? E a gente viu, Jorge, durante a pandemia, muitas ações solidárias no sentido de tentar ajudar essas pessoas que estão passando fome ainda no nosso país. A gente viu por todo o país iniciativas, né? No sentido de fazer esse enfrentamento e esse combate à fome em termos de políticas públicas. A gente sabe que o ideal é para que a gente tenha políticas públicas que atendam a essa população. O que que tu espera, então, novamente, dos nossos candidatos, dos nossos eleitos para os próximos quatro anos? Eu espero que os candidatos ponham na pauta segurança alimentar, porque é um assunto que, a princípio, não dá muito voto, mas é urgente e necessário. Tem que estar na pauta segurança alimentar. Quem não se alimenta direito não pensa, não vive e o tema anterior, um dos temas anteriores, a segurança pública, fatalmente, qualquer ser vai precisar buscar algo para se alimentar. Então, a segurança alimentar vai interferir na educação, na segurança pública. Esse é um tema prioritário. Eu diria que é meio parecido com colocar canos em cidade. As pessoas não dão muita bola para isso. Não aparece. É melhor construir um monumento, alguma coisa que, olha lá, então, a segurança alimentar é quase como se fosse, é o subterrâneo, é o íntimo de cada ser. Eu creio que passe por aí. Também, nós ficamos à vontade. Recentemente, um garoto ligou, pegou o celular e ligou para a polícia de São Paulo, dizendo que não tinha nada na geladeira. Sim. Dizendo que não tinha absolutamente nada. Eu fiquei pensando, né, eu fiquei pensando, tinha um celular, mas não tinha alimento. Acho que tem algo estranho aí, né? Isso é algo importante da gente pensar, né? Isso é algo, mas a gente vai ter que ir para o intervalo agora. Esse é só o início das nossas contribuições. O tempo passa rápido aqui. A gente vai fazer o intervalo bem rapidinho e a gente já retorna com o programa de Isaí Eleitor. E nós voltamos com o Isaí Eleitor e hoje nós ouvimos os representantes da população negra aqui do nosso estado. Estão conosco a Rafaela e a Bencerrage, que é conselheira tutelar, gestora pública e acadêmica do curso de Políticas Públicas na URGS, e o Jorge Frois, que é poeta e professor. Agora, no nosso segundo bloco do programa, a gente já inicia assistindo a fala do nosso especialista, que hoje é o Ayrton Araújo e ele é cientista político. Agora nós vamos acompanhar juntos para depois a gente debater a partir da fala do Ayrton. A subrepresentação do negro ainda existe e já é histórico. Agora, recentemente, já está havendo algumas políticas que vêm para melhorar esse quadro, como agora a participação nos fundos partidários. Então, é dedicado uma parte para os candidatos negros. Isso aí eu acho que tente agora melhorar. Nessas últimas eleições, muitos negros estão participando e muitos negros eleitos. Mas ainda é muito baixo, porque o processo eleitoral é muito caro e muitos negros não têm acesso. E às vezes até dentro dos partidos, mesmo tendo direito a esse fundo partidário, esse fundo eleitoral, mas mesmo às vezes, nos partidos, essa distribuição não é igual. Mas é um processo, o processo eleitoral é muito difícil. E quando se trata do Brasil, nós temos uma discriminação racial histórica, para os negros, então ainda se torna mais difícil ainda. Porque o racismo que se vê na sociedade brasileira, ele também tem reflexo dentro dos partidos políticos. E a toda fala do Ayrton, eu vi o consentindo com a cabeça sobre o que ele falou. Rafael, ele fez sentido para ti o que ele disse. Qual é a tua opinião sobre isso? Vou destacar alguns pontos do Ayrton para te ajudar na tua construção. Ele falou em subrepresentação de negros ainda em espaços de poder e na política nacional. Ele falou sobre a questão dos partidos, do fundo partidário agora, que é uma lei que negros tenham acesso a uma participação específica dos fundos partidários. O que tu gostaria de pontuar em relação a isso que o Ayrton trouxe para nós, o nosso especialista? Bom, a questão da subrepresentação é algo que é visível, assim, eu acho que em várias instituições, né, dentro do país, não só em tempos eleitorais, mas nas instituições brasileiras, assim, falando de maneira geral, dentro dos órgãos públicos, dentro dos órgãos privados, né, existem pessoas negras naqueles espaços, mas aonde elas estão? Elas estão por trás, né, da câmera. Então, e aí, às vezes, eu vejo que existe aquela coisa, a pessoa é boa, ela tem ideia, mas, assim, ela não serve para estar à frente, sabe? Eu não vou aceitar dela aquela orientação, aquela recomendação. Há uma resistência. Há uma resistência em aceitar essa hierarquia de tu estar abaixo de uma pessoa negra. E quando a gente fala de uma mulher negra, isso é ainda pior, né, essa discriminação, né, digamos assim. Em relação ao fundo partidário, eu acho que, assim como existe a política de cotas, né, que é uma ação afirmativa, eu acho que esse fundo partidário para as representações negras é muito importante, para que a gente consiga trazer a representação de negros e negras dentro dos espaços políticos, garantir que essas pessoas, né, tenham esse direito de maneira mais igualitária, assim como as outras ações afirmativas que estão acontecendo ao longo agora dos últimos anos, né. E aí eu entro na outra questão da identificação, da importância de nós termos representatividade dentro desses espaços, dentro dessa população, dentro da população brasileira, que é de maioria preta e parda. O reconhecimento dessas pessoas, bom, eu tenho uma pessoa ali que defende a minha pauta. Rafael, você está falando sobre representatividade, como é importante a gente enxergar os nossos pares, né, a gente se reconhecer no outro e a gente está falando sobre o nosso processo eleitoral aqui. E a gente viu no início do programa, Jorge, alguns dados que mostram a ver essa desproporção no nosso país entre a população e as pessoas que ocupam espaços de poder. Não só na política, né, diretorias de empresas, cargos de chefia, a gente vê, né, que existe realmente uma sub-representação da população negra. Questão do nosso pleito agora, de outubro, é uma política afirmativa a participação das pessoas negras, né, ter acesso a esse fundo partidário, mas o Ayrton fala também que é muito caro participar do processo eleitoral. Então, assim, queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, para ti, se tu vê essa dificuldade, né, de ter essa inserção, se tu conhece candidatos negros, né, que tu pudesse compartilhar conosco a tua percepção sobre esse assunto. Caro, tenho, é real isso que o Ayrton fala, né. Nas últimas eleições, Câmara de Vereadores aqui, cinco vereadores negros foram eleitos, mas isso, nos nossos cento e poucos anos, cento e tinta e poucos anos de término de escravidão, não representa nada, praticamente, né, é 0,4. Não chega em 1, se a gente for pegar o número de percentuais de eleitos negros. Uma das coisas bem pertinentes que o Ayrton falou ali, em que eu penso, na Noruega, teve que se, para que as mulheres pudessem ocupar um espaço dentro das empresas, teve que se criar cotas. É a Noruega, né, não é referência, né, de educação e de país aí mundial. Então, eu fico imaginando o Brasil, onde, ao contrário, aqui, quando se institui a abolição, pensa-se o contrário, trazer trabalhadores de fora, né, da Itália, da Alemanha, em substituição aos negros, alegando que os negros não são capazes de trabalhar, né, de fazer as coisas e de entrar nesse novo processo, que é o começo, o final do século XIX para o século XX. Então, né, é mais do que urgente ter ali a representatividade, o fundo, né, ter candidatos negros. E a gente vai ser, o Brasil saiu anunciando que era uma democracia racial muito antes de ser. A gente vai ser uma democracia racial o dia em que os espaços forem ocupados de maneira, eu diria, econômica. Aí sim a gente vai chegar a ser uma democracia racial, porque até então vai ser sempre, vai sempre ter algo errado. Eu acho que isso já vem acontecendo, cada vez que chega num espaço e não se observa ali um... Não precisa ser um número, não precisa ser tão didático, né, olha, tem 10 aqui, tem que ter 3.3 de cada um. Mas tem que ter representatividade sim, né, feminina, negra, de eleitor, de eleitora, né, de votado, de votante. Isso sim alarga uma democracia, isso um dia ainda vai nos fazer uma democracia racial. Eu espero que não leve o tempo da escravidão e nem o tempo do término da escravidão. E essa é a proposta justamente do nosso programa, né, dar voz para todos esses segmentos. E a gente fala sim em representatividade, quando a gente está falando na escolha dos nossos representantes, é isso, né. Nós queremos nos ver nesses espaços de poder e representados por aqueles com os quais nós nos identificamos. Mas nós estamos chegando ao fim do nosso programa. O tempo é curto para a gente falar sobre assuntos tão importantes, né, e que a gente gostaria de nos aprofundarmos mais. Mas eu quero muito agradecer vocês pela participação aqui, Rafael e Jorge. Foi um prazer tê-los conosco aqui, tratar sobre temas tão importantes. E que a gente quer ver esses temas, né, sendo refletidos nas propostas dos nossos candidatos. Então, hoje o Jorge e a Rafael nos ajudaram nessas contribuições. A gente agradece por nos auxiliarem na definição dessas demandas que são prioritárias e que representam o anseio dos eleitores e que retratam a sociedade que nós queremos construir. Lembrando que as edições do programa, elas serão enviadas posteriormente para os 55 deputados, para que eles fiquem cientes das demandas aqui colocadas. E você pode acompanhar o programa Diz Aí Eleitor e outras produções da TV Assembleia no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto